Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos E outras mais tão graciosa Ela tem outra rosa que são os meus estrelos E seu olhar faz de mim Contra você o vento em seu jardim De rosa, rosa de ouro e tesouro Ter essa rosa plantada em meu peito Rosa de ouro e tesouro Ter essa rosa plantada no fundo do peito Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos E outras mais tão graciosa Ela tem outra rosa que são os meus estrelos E seu olhar faz de mim Contra você o vento em seu jardim De rosa, rosa de ouro e tesouro Ter essa rosa plantada em meu peito Rosa de ouro e tesouro Ter essa rosa plantada no fundo do peito Eu sou um quadro de ouro Inteligente A base muito decente Fazendo em frente a muita gente Muito bem empregado Numa secretaria Educados e diplomados em filosofia E quando chega fevereiro Ter os triônios no terreiro É sensacional No dia de carnaval São figuras de destaque No destino principal No dia de carnaval No dia de carnaval São figuras de destaque No destino principal Eu sou o Elton de Lucas E saiu dos aprendizes Onde todos que vivem no samba No meio de bomba São muito felizes Sou o Jair da Portela E não é o meu natural Eu visto o azul e branco Nos dias de carnaval Mas são quatro de ouro São quatro de ouro Inteligente A base muito decente Fazendo em frente a muita gente Muito bem empregado Numa secretaria E trocados e diplomados Em filosofia E quando chega fevereiro Ter os triônios no terreiro É sensacional No dia de carnaval São figuras de destaque No destino principal Mas no dia de carnaval No dia de carnaval São figuras de destaque No destino principal Neste casinho do salveiro Não me canso de falar Represento uma parte do samba Pois todo o São Paulo Vai naquele lugar Quando o Paulinho morrer Não quer mais pita amarela Quer levar na coroa Apenas um nome gravado por carnaval São quatro de ouro 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 Eu não tenho companheiro, levantei-me da cama, levantei-me da cama Sem poder, até hoje ninguém, vem me ver Fui amigo enquanto eu dividi dinheiro, hoje eu não tenho companheiro Hoje eles falam de mim, mas não faz mal, amigo é só pra levar meu capital Se não fosse dona Augusta e a dona Carola, eu saía do hospital de Carvisola Levantei-me da cama, levantei-me da cama Sem poder, até hoje ninguém, vem me ver Fui amigo enquanto eu dividi dinheiro, hoje eu não tenho companheiro Quem é que está batendo aí? Bora, bate pra cabeça, antes que o mal cresça Antes que eu me aborreça Bora, bate pra cabeça Quem é que está batendo aí? Bora, bate pra cabeça, antes que o mal cresça Antes que eu me aborreça Bora, bate pra cabeça Batei na porta da frente, corpo na porta de trás Um homem perde a cabeça, sem saber ver o que faz Se tiver coragem, vem a sombração que apareça Bora, bate pra cabeça Quem é que está batendo aí? Bora, bate pra cabeça, antes que o mal cresça Antes que eu me aborreça Bora, bate pra cabeça Não é? 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 Bão, 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 bão Bora, bate pra cabeça Não é? Não é? Bão, 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 bão Bora, bate pra cabeça Não é?